Agora chegou a hora daquele bate-papo muito gostoso, chegou a hora do quadro Tudo de Bom. Quem será o entrevistado de hoje? Hoje o quadro Tudo de Bom está em Sertãozinho para mostrar para você um trabalho muito bonito. Eu estou no lar de amparo a Criança Filhos de Deus, a Mara Morena é presidente, tudo bem? Tudo bom, peço a Deus, tudo bom. Vocês recebem aqui crianças vitimizadas, não é isso? Isso, crianças vitimizadas, órfãos, mas a maioria das crianças são encaminhadas via judiciário ou através de conselho tutelar e são crianças vítimas de violência, em risco social, é o tipo de criança que a gente abriga aqui na instituição. E vocês tratam as crianças a ver aqui com o maior carinho, né? Tia, tia, o que eles fazem aqui? É, aqui nós estamos, desde o momento da entrada, nós temos uma equipe técnica, constando de coordenadora, que é pedagoga, assistente social, psicóloga. Então, desde o momento da entrada da criança, ela já é acolhida de uma forma em que ela se sente fazendo parte da casa, né? E nós procuramos, todos os trabalhos que a gente desenvolve aqui, de tirar um pouco aquela coisa de instituição, né? A gente procura, de todas as formas, deixar como um lar mesmo da criança. Mas eu senti isso aqui quando eu entrei, eu ia até comentar. Então, a gente procura tirar isso, que a criança realmente sinta que é um lar, a gente procura dar um atendimento individual para cada criança, né? Então, ela tem sua roupa, ela tem seu armário, tem sua cama e tem vida própria, frequenta a escola do município, todas as atividades. A gente tem muitos projetos aqui de arte-terapia, coisa de trabalho com a criança, né? No sentido de um trabalho emocional, educativo, mas nós procuramos, assim, de todas as formas, integrar essa criança na sociedade. E, graças a Deus, estamos tendo um sucesso muito grande disso. Quanto tempo vocês existem? A instituição Larja para Crianças foi fundada em 1993. Então, nós estamos aí com... 2003, 14 anos, né? E a gente sente que, ao longo desses 14 anos, muitas crianças foram beneficiadas com esse atendimento. Já passaram por aqui mais de 200 crianças, né? E hoje a gente conta com 20 e dessas 200, então, 180 ou foram reintegradas ao lar de origem, ou foram adotadas. Então, nós percebemos, assim, que é um trabalho que, ao longo desses anos, a gente conseguiu qualificar isso. E deixou, né? Conseguimos também respeitar bastante o Estatuto da Criança em relação à permanência da criança na instituição. Então, hoje a gente tem vários canais que possibilitam agilizar a adoção. O lar, além de abrigar a criança, ela também faz um trabalho com a família da criança. Nossa primeira opção é a reintegração familiar. Aí, quando isso não é possível, então, né? Parte-se para uma adoção. Mas a gente busca, de todas as formas, trabalhar a família dessa criança para ver se a gente consegue resgatar essa família e reintegrar a criança na própria família. E para fazer todo esse trabalho bonito, vocês precisam de ajuda, né? Claro, a ajuda é sempre muito bem-vinda. E a gente tem um apoio muito grande da comunidade. Todas as nossas campanhas que a gente faz é bazar, é jantar. A gente percebe, assim, um respaldo muito bom da comunidade Sertãozinho. E a gente não atende só a criança de Sertãozinho. Nós atendemos crianças da região também. Então, o telefone, o endereço vai aparecer aqui agora, mas se você quiser falar... Então, o telefone é 3945-8232-16. Quem quiser participar, fazer alguma doação, entrar em contato com a instituição para ver a melhor forma de estar colaborando, o LAR agradece. Porque, realmente, nós temos uma despesa mensal em torno de 20 mil reais. Mas, a gente percebe, assim, o retorno está sendo muito importante, né? Então, menos crianças estão sendo abrigadas, mais crianças estão sendo reintegradas. E isso é muito importante também. Olha, Mara, muito bonito o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela determinação. Parabéns pelo trabalho de vocês.